Raiz Arte e Estúdio das Artes Performativas é um novo espaço inaugurado este sábado que vai servir para aulas de vários estilos de danças destinado às crianças, jovens e adultos. Neste momento vamos trabalhar muito na área da educação artística, portanto temos aulas de dança, de teatro, de várias modalidades para todas as idades e portanto é um espaço que vai ter estas modalidades disponíveis para o público em geral e pronto temos outras coisas em vistas como nomeadamente também ser um espaço de residências artísticas para grupos de teatro, grupos de dança, estes grupos que existem muito em Santo Meio informais que também podem ter aqui um espaço de acolhimento para ensaiarem, para apresentarem um bocadinho os seus trabalhos. Raiz Arte é uma estrutura para que as pessoas possam aprender e explorar as artes performativas que vai contribuir para relançar o mercado santomense. Há três anos que estou cá que luto por isso, este é um sonho que desde que eu cheguei a Santo Meio percebi logo que havia esta necessidade, mais que a necessidade eu percebi que existia um potencial que são muitos jovens santomense com um fervor no sangue para as artes incrível e que realmente necessitavam também de uma estrutura de acolhimento e para ensinar. Para além do mais de que um espaço como este que tenha muitas aulas, onde se frequenta muitas pessoas, estamos a criar o hábito da dança, do teatro, das artes performativas nas pessoas. Portanto, ao mesmo tempo estamos a educar público para que outros eventos que existam, as salas possam encher também, porque trabalhamos também esta sensibilidade artística. O Estúdio das Artes Performativas é um espaço que já se fazia sentir em Santo Meio Príncipe. É um espaço de louvar, o país precisa disso, os artistas precisam disso, de um espaço para descargar o que nós temos dentro de nós como arte. E esse espaço vem num bom momento, porque a carência é tanta e a procura também é tanta. Eu acho um estúdio super interessante, vem enriquecer muito a nossa cultura. Neste momento, pelo que eu vi pelo pacote, vi mais danças, mas também tem as nossas danças, é interessante. Pois, posteriormente, também tem rala de teatro e outras artes, acredito eu. E é muito interessante porque nós estamos a precisar de espaços como esses, nós recebemos muitos espaços como esses. Infelizmente, mesmo aqui na capital não temos e aqui também, talvez por errar a gente também, outros grupos de teatro e não só. E é uma iniciativa muito interessante e eu também queria aproveitar para parabenizá-la, porque não foi fácil, eu acompanho um pouco a sua luta. Não foi fácil, mas ela conseguiu e, bom, quero apelhar a todos que venham cá, vejam o espaço que é muito interessante. As inscrições já estão abertas e as aulas vão começar já na próxima terça-feira. As inscrições estão abertas, nós vamos começar as aulas na terça-feira, segunda-feira, centro-feriado. Terça-feira começamos as aulas, portanto, estamos aqui, há os contactos telefónicos ou e-mail que também podem contactar. E pronto, estamos aqui, temos já o nosso horário, a partir de segunda-feira vamos estar a trabalhar a 100%. Goia Garcia é uma das primeiras inscritas do estúdio que quer aperfeiçoar a dança africana. Eu inscrevi-me para danças africanas, adoro dança africana e pronto, eu quero continuar mesmo nessa atividade que já pratiquei também há algum tempo e em outros países. Quer dizer que vai aperfeiçoar as danças africanas nesse estúdio? Aperfeiçoar? Não sei, eu vou praticar, vou tentar praticar e vou tentar também me exprimir através da dança e através da música africana, que eu adoro. E tem uma dança especial para si? Não, não tenho, não, não, não. Vou descobrir se calhar a dança de Santo Meio Príncipe, que ainda não conheço, não sei. Depende do programa da Raiz Arte. Então, você quer dizer que já é uma inscrita? Sou, sou uma inscrita, escrevi-me hoje. Raiz Arte, inaugurada este sábado, está situada no Campo de Milho.